O Balcão do Açougue se tornou o muro das lamentações nos últimos meses. Beirando R$ 45,00 de carne moída, onde que vão parar? Esse jeito não dá. Como um assalariado vai viver com o preço das carnes desse jeito? Desde o início de setembro, o valor da carne bovina já subiu quase 50% em todo o país. Segundo especialistas, o motivo é resultado de diversos fatores internos e externos. Em relação aos fatores externos, nós podemos citar um conjunto de problemas que ocorreram, principalmente no mercado chinês, com a peste suína. E eles têm tido destes na produção de carne suína. E, consequentemente, a necessidade de proteína animal faz com que as pessoas busquem outras oportunidades, outras fontes de matéria de proteína animal. Consequentemente, a carne bovina é uma delas. Também nós tivemos a abertura do mercado russo, melhor dizendo, para o mercado de carne bovina brasileira, principalmente de duas plantas industriais que estavam fora de exportação de carne bovina para a Rússia. Então, consequentemente, nós temos dois grandes consumidores que passam a demandar muito mais a carne bovina brasileira. Falando em Brasil, o clima deste ano também contribuiu para o aumento. Neste ano de 2019, de um inverno um pouco mais rigoroso, que acabou, de certa forma, vindo na sequência com o período de seca, isso, de certa forma, atrasou a terminação do gado para o abate e reduziu um pouco a oferta no mercado interno. E a situação fica ainda pior para os proprietários de restaurantes. O Marcelo teve de absorver o aumento para não perder clientes. Tem que remanejar de outras formas, não perdendo a qualidade, é claro que esse é o principal, mas tentar de uma forma não passar para o consumidor esse valor. Sairia de quanto e ia para quanto? Se eu fosse repassar o aumento de R$ 18,90, que é um buffet livre hoje, iria para R$ 25,90. Perderia muitos clientes? Com certeza, né? E com o preço da carne bovina lá nas alturas, muitos consumidores estão migrando para a carne de frango, para não deixar de consumir a proteína animal. Porém, segundo os economistas, isso pode acarretar em outro problema. A própria concorrência entre esses produtos também faz com que o preço da carne suína e da carne de aves também comece a aparecer pequenas elevações. Segundo os especialistas, o preço deve seguir assim até março. Dessa forma, o brasileiro terá que usar a criatividade para as festas de final de ano. Tem vida mais barata, mas costelinho de frango, fazer um costelão no fim de semana, no Natal, é a solução. Vai ser o frango mesmo? Vai ter o costelinho de frango. Vai ter que cozinhar o ovo e assar salsicha, né? É uma saída. É uma saída, né?